Duas crianças de 13 e 2 anos ficaram feridas num incêndio dentro de casa no bairro Santo Antônio, em Caratinga. Foi na tarde de hoje, os vizinhos prestaram os primeiros socorros aos meninos, retirados do quarto e levados para a UPA 24 horas. Eles tiveram queimaduras nas mãos e no rosto. O fogo foi controlado com o uso de mangueira de jardim e baldes até a chegada das motobombas do corpo de bombeiros. Os móveis, cama, colchão e algumas roupas foram destruídas. Os moradores dispensaram atendimento médico. Segundo os militares do corpo de bombeiros, o fogo pode ter iniciado em uma fiação, mas a causa ainda não foi totalmente identificada.